Meu nome é Tatiane e esse é o meu sinal. Meu nome é Sérgio e este é o meu sinal. Eu sou ouvinte. E eu sou surdo. Nós dois somos diferentes, mas quando misturamos as nossas experiências, criamos algo novo, algo bonito. Nós nos conhecemos na faculdade de Teologia em Juiz. As aulas já tinham iniciado e posteriormente eu entrei, também para estudar Teologia. Então nos encontramos, mas eu não sabia nada de Libras. Nada. Eu lembro. Inclusive nessa época ela não sabia nada de Libras. Foi amor à primeira vista. E eu fiquei pensando, como seria isso? Pois ela não sabia Libras. No momento em que nós nos vimos, eu sinalizei oi. Algo simples na Libras. Daí ela ficou envergonhada. Não sabia como reagir e saiu. Quando encontramos um amor verdadeiro, não há obstáculo que impeça de seguir o que acreditamos. O amor supera tudo. Foi quando comecei a pensar na estratégia de comunicar com ela por meio de mensagem de texto e sinais básicos. Ela frequentou o curso de Libras e começou a aprender mais. Assim a nossa comunicação por mensagem de texto diminuiu e a nossa comunicação em Libras aumentou conforme o tempo ia passando. Isso é verdade. Nós começamos a namorar em setembro. O tempo passou e nos casamos em janeiro deste ano. Agora, em 2021. Faz cinco meses. Fazer parte de histórias como a do Sérgio e da Tatiana nos motiva a buscar sempre o melhor. A Libras muda vidas e o amor não vê barreiras. Neste ano, eu percebi que eu precisava estudar mais, aprender mais Libras. Por isso, eu me matriculei na pós-graduação em tradução e interpretação em docência de Libras da Uníntese. Agora, certamente, irei aprender mais. A Uníntese fica contente em estar contribuindo na comunicação entre pessoas, colaborando para uma sociedade mais inclusiva. Temos a plena certeza de que o amor supera qualquer obstáculo. Até mais. Tchau, obrigada, beijos. Feliz dia dos namorados. Feliz dia dos namorados. Obrigado.